Começa a minha história ali. Eu venho de uma vida combatente nesse país. E eu entendi que usar o lado da agressão, da violência, não se vence uma guerra, causa muita dor, muito sentimento. E eu comecei na parte da conscientização, da paz, do amor, do respeito. Traduzir como nós, povos indígenas, pensamos, como é que nós vemos o mundo, como nós gostaríamos que seriam os homens nessa terra. Aqui vocês estão vendo, está vendo essa floresta? Eu vivo aqui há milhares de anos. Meus ancestrais vivem há milhares de anos. Essa floresta ainda está aqui também. Intata a nossa natureza. Respeitamos todo o meio ambiente. Respeitamos todas as plantas, todos os animais. Só buscamos poucas coisas para nós comer. Esse é o nosso amor. Se nós tratamos a natureza assim, o outro ser humano tratamos ainda melhor. Porque eu estou tratando de mim. Estou tratando de um ser filho. Eu estou tratando de um ser pai. Eu estou tratando de um ser avô. Eu estou tratando de um ser mãe. Se vocês são tão bons, são tão produtores, são tão desenvolvidos, por que vocês criaram tanta doença? Tanta violência entre os homens e a natureza. Tem muitas coisas boas. Muitas tecnologias foram desenvolvidas. O que é muito importante para a humanidade. Mas muitas coisas vocês trouxeram muito ruim para a humanidade, para a natureza, para a continuação do ser humano na Terra. Isso não me admiro. Estou a minha vida. Estou tratando de mim. Estou tratando de mim. Estou tratando de mim. O Brasil é um país de uma energia muito forte da própria natureza. É o país que não precisamos justificar e explicar, nem político, nem científico. Porque é o país que tem o maior volume de água do planeta, de água doce. É o país que tem a maior floresta do mundo. Por que estamos tentando explicar? Por quê? Nós, indígenas, nós vivemos aqui na floresta, na natureza, porque é um ambiente que nos inspira, que nos ensina espiritualmente. Então, acho que essa energia é de vir de muitas linhas religiosas. Religião eu não trato, eu não falo de religião, eu só falo de espiritualidade. Porque religião é como uma associação, é como um instituto. É igual, tem seus estatutos, tem sua norma, espiritualidade é sagrada. Espiritualidade é soberana. Espiritualidade não tem maior e nem menor. Espiritualidade não tem cor, não tem raça, não tem língua. Espiritualidade é sagrado, é santíssimo, universal. E eu acho, sim, que toda essa energia é essa aqui, esse ambiente. Porque aqui é o lugar de dar um exemplo para a humanidade, de recursos naturais, de possibilidade de perdoar, pedir perdão ao Criador pelo dano que o homem causou à natureza em volta do planeta. Em vosso continente mesmo. Na Europa, na própria Ásia, muito devastamento, muito agressão à natureza e ao meio ambiente. O homem avançou sem olhar que tinha um outro na frente dele. O Brasil ainda tem essa chance de se retratar ao Supremo Criador e exemplar a humanidade. É por isso que toda essa força espiritual se encontra em volta deste lugar. Essa força espiritual. E nós, quando falamos de espiritualidade, nós somos aliados a todos. Agora, quando falamos de religião, eu e minha, nossa história, nós respeitamos, mas estamos no nosso canto. Agora, quando falamos de espiritualidade, estamos em todo lugar. Estamos no candomblé, estamos num terreiro, estamos em qualquer lugar. E é exatamente isso que nós venho fazendo nesses últimos anos. Primeiro, nós temos a certeza do nosso papel. Eu não estou procurando religião. Nós temos uma espiritualidade. Portanto, só somamos. Ninguém aqui está procurando uma religião. E nem estou querendo ensinar para ninguém. Quem somos nós? Queremos ensinar para um outro povo, para outra... Para uma história tão grande da civilização humana, dizer, ou seja, nosso é melhor, ou aprende com nós. De jeito nenhum. Não é nosso pensamento. Não é o que nós queremos. Agora, estamos abertos a compartilhar o que nós temos. Com muito amor e respeito. Então, assim, eu vejo, assim, que o Brasil, toda essa energia que acontece nesse país, é para dar uma resposta, uma possibilidade de um homem visionar o futuro. num país que ainda tem muita água natural, ainda tem muita floresta. Eu acho que é por isso há essa concentração. Então, vamos lá. No mamá rei, no mamá rei, no mamá rei, no mamá rei. No mamá rei, no mamá rei. No mamá rei, no mamá rei. Assim foi o canto da nossa criação.